Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer um dos bolos mais simples que tem nesse cenário maravilhoso ao som dos pássaros e da natureza. Então bora lá fazer essa delícia. Então vou quebrar aqui nesse pratinho dois ovos, a clara e a gema, eu vou usar para esse bolo. Vou colocar então os dois ovos aqui na tigela. Com esses dois ovos, uma xícara de açúcar. Agora vou bater bem esse ovo e esse açúcar. Pronto gente, já bati aqui o ovo e o açúcar, formou um creme. É assim que eu preciso. E agora vou colocar os próximos ingredientes. Vou acrescentar aqui 100 ml de óleo ou dois dedinhos de óleo na xícara, xícara tamanho 240 ml. Se você quiser usar manteiga ou margarina, use três colheres de sopa. Também acrescente aqui uma xícara de água, 240 ml. Pode ser também leite ou suco de laranja. Agora vou misturar misturar aqui um pouco e a gente já vai colocar a farinha de trigo aqui. Bom gente, de farinha de trigo eu vou colocar a primeira xícara de farinha. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Você pode colocar aqui nessa massa raspinhas de laranja ou de limão. Dá um sabor todo especial para esse bolo, tá? Já misturei a primeira xícara. Agora vou colocar a segunda xícara de farinha e continuo misturando. misturei até dissolver as bolinhas da farinha para que a massa fique bem bonita. Vocês viram aí as gurias vieram correndo porque eu acho que elas querem um bolo. E agora gente para finalizar eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento de bolo e vou misturar aqui. Então para você deixar esse bolo mais saboroso, coloque aqui o sabor da sua preferência. Ou uma essência, né? No caso coloco uma colherzinha de chá de essência ou raspinha de laranja ou de limão. Vai ficar delicioso. Peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma de bolo, ela tem 21 centímetros de diâmetro. Untei ela com óleo e agora vou passar a massa para cá. Agora é só levar para o forno esse bolinho simples e fácil. Olha só gente que bolo lindo que ficou. Aqui no meu forno pra assar esse bolo levou 40 minutos a 200 graus. E agora vou esperar ele esfriar só um pouquinho e já vou retirar da forma. Tá quase anoitecendo por aqui. Pra quem não sabe eu moro aqui no Rio Grande do Sul e se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez seja muito bem vindo a esse canal. Então agora eu vou retirar da forma pra gente experimentar esse bolo super simples. Vou virar aqui no prato. Ele se solta super fácil. É só dar uma afloxadinha que fica bem fácil para retirar. Deixa eu pegar o pano aqui. Vamos tirar então. Olha gente que bolo lindo. Agora vou passar para o outro prato aqui. Tá aí gente um bolinho de dois ovos super simples de fazer. Agora eu vou cortar aqui uma fatia. Olha essa massinha gente. Ela desmancha na boca. De tão fofinha que ela é. Olha gente a fofinha dessa massa. Vou tirar aqui um pedação. Nossa gente que delícia que fofinha esse bolo. Façam gente que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Um beijo e tchau.